Música Pô, Clara, agora que você está aí toda produzida, nem olha mais pros amigos, né? Nico, você tá me estranhando? Você está aprendendo muito com a Cléo e está igualzinha a ela. Passa pra mim e finge que nem me vê. A Cléo pode até fingir que eu não te vejo, mas eu não te vejo de verdade. Porque você sabe, né, que sem meus óculos eu não enxergo nada. E, é, você está sem óculos. E como você está sendo sem as suas lentes de aumento, hein? É, eu que pergunto. Como eu estou? Você está arrasando. As motelias estão morrendo de inveja de você. Mas e aí, vamos dançar? É que eu não levo muito jeito pra isso, sabe? Desde o primário eu descobri que eu posso ter todos os talentos, menos esse. Música